Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de Starlight Valley, vamos nessa galera, vamos continuar a nossa saga da fazendinha feliz e olha lá, nós temos ovos, mano, é da hora, algo que eu quero fazer é a máquina de maionese, beleza? A máquina de maionese ajuda pra caramba e você vai conseguir bastante dinheiro a partir disso aí, então eu preciso de um cooper, earth crystal, madeira e pedra, beleza? Vamos ver o que nós temos aqui, um cooper, isso aqui, isso aqui pode ir também, né? Madeira e pedra, maravilha, cara, é só isso? Tá pronta a parada? Não, peraí, earth crystal, peguei earth crystal, não, não peguei, nossa, que mula, mano, é? Peraí, eu não tenho? Ah, eu tenho glória, glória seja o pai, na real é muito importante que você tenha várias dessa aqui, tá? Isso vai te ajudar para caralhos, então recomendo fortemente que você sempre tenha. Suave na nave? Colocar aqui de canto e aí o que, na verdade eu vou precisar realmente demais, hein, galera? Eu realmente vou precisar demais disso aqui, então o que nós deveremos fazer? Pega isso, coloca aqui, earth, e é isso aí, só esperar que ficar pronto nós teremos uma segunda máquina, suave, de boa, tranquilo, pô, você ter a fazenda aqui vai te ajudar demais, tá, galera? Esse lance da fazendinha feliz é very nice, hein, brothers? Very nice. Aliás, eu esqueci de cumprimentar as galinhas as galinhas do baralho, mano, porra, as galinhas ajudam para baralhos, que horrível, ok, deixa isso aqui, beleza, tenho mais dois ovos aqui e aqui, beleza, e aí galinha, e aí, e aí, belezinha? Tá todo mundo bem? Conforme você cumprimenta elas, as mesmas vão dar ovos melhores pra você, então, opa, very nice. Galera tava comentando pra eu não vender o head mushroom, porque posteriormente eu vou conseguir fazer uma comida sinistra com ele, que enche, sei lá, quantas, quantas toneladas de HP, pô, da hora, divertido e empolgante, o único grande problema, pra ser bem sincero, é que eu não, não importa, não, tô brincando, o único grande problema é que, por enquanto, eu preciso do dinheiro, velho, então, não tem muito que eu possa fazer, beleza? Colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui, na real, eu vou ficar com isso aqui só pra, só pra poder garantir, tá, galera? Vamos nessa, velho, partiu Minas, se bem que eu poderia ter passado na cidade, hein, normalmente quando chove, eu vou passar na cidade, normalmente quando chove você tem algumas missões secundárias bem interessantes ali, que você só consegue fazer de fato quando tá chovendo, então é importante que eu já veja de qual que é e vá atrás dos meus objetivos, sonhos e objetivos, belezinha? Let's go! Olha lá, 75 energia, é bom, pô, é bom, só num prato, claramente você tem que ver o que que você vai precisar pra poder fazer o espaguete, mas eu mando geral, é, é isso aí, aí eu chego aqui e não tem nada, sabe, me esperando eu, como é de suicídio? Bom, rainbow truth, rainbow truth, rainbow truth, startle valley, como eu já disse pra vocês várias vezes, tá, não se acanhe e vai pescar, meu brother, vai pesquisar aí onde, a set of curse, bom, ó, você pode achar no river e mountain lake durante o verão, beleza, rainbow truth, é nóis, cara, river e mountain lake, da hora, vamos lá no mountain lake, então, que é perto da ilha, né, vamos fazer essa missão e aí todos comemoram, só lembrando que eu tenho que levar isso aqui pra Maru, belezinha? Let's go, opa, opa, tá achando que o Traveca é bagunça? Caracas, eu só preciso conseguir fazer a boa, caracas, tô ficando nervosa aqui, hein, tô ficando realmente nervosa aqui dentro do jogo, muitos raios, raios e trovões, brother, olha isso, de boa, vamos nessa, véi, rainbow truth, talvez nem precisava do, nossa, é uma carpa, na moral, talvez nem precisasse aí do, da chuva, tá, galera, pra pegar o rainbow through, carpa, beleza, eu ainda tenho, tenho, tenho uns baitzinhos que fazem eu pescar mais rápido, maravilha, outra carpa? A de brincode, né, tô ficando nervoso com essa carpa, cara, tô ficando nervoso, pô, isso porque eu ia explorar a mina, hein, galera, vai vendo, que coisa horrível Ok Esse aqui é um peixe relativamente fácil de se pegar, né, uma vez que ele, você encontra ele em vários locais, deve ser esse aqui, tá, galera, deve ser esse aqui, vamos ver Nossa, difícil de pegar, quieta Beleza Não, não é Chubby Sangue de Jesus tem poder, vocês tem medo de raios? Eu tenho, confesso Ah, imagina um cair na tua jaca No meio da tua cabeça, imagina a dor, cara Aquela dor lacerante Meu Deus Vou dar um peixe diferente, cara, e nenhum dos que eu quero Ai, tá me trolando Só lembrando que eu posso vender Só lembrando que eu posso vender todos esses peixes, tá, bem tranquilo Seis baitzinhos Se pá, eu vou pra região dos rios, hein, galera, pra ver se eu consigo achar esse peixe de fato Como eu disse já pra vocês, a principal vantagem de você tá utilizando isso aqui Você tá pescando e tal, e fazendo as missões aí pros seus amiguinhos É que você vai ganhando corações com eles, tá Esse coração aí, obviamente, é muito importante Você consegue, porra, na moral Beleza, galera, vamos descer, então Os corações são importantes porque você consegue novas interações E uma hora você vai ter que casar aqui dentro do game Assim, é uma opção, mas Uma das coisas mais legais e divertidas a se fazer Então, sei lá, né Já começa a pensar nisso aí, truta Vai ganhando os corações pra posteriormente casar Ai, quase que eu não pego Tô olhando aqui onde que eu posso Deve ser esse, não é possível Esse aqui tá bem louco Caralho, que peixe difícil Calma, cara Deus Venci ele pelo cansaço Ou ele que vai me vencer pelo cansaço Tô vendo aqui ele, né Pô, cara, eu não quero perder Caralho Tá me dando câncer Meu Deus Caralho, esse peixe, velho Isso é porque ele não é dos peixes lendários, hein Imagina quando eu pegar um lendário Impossível Simplesmente impossível esse peixe aqui E não era o que eu queria Meu Deus do céu Ah, isso Perde um baitzinho por causa de um óculos Sensacional De novo Caracas, hein Caralho, mano Esse peixe, velho O que que foi isso Meu Deus Para Sério que eu tô perdendo os meus baites Pra esse tipo de lixo aqui Caracas Eu vou vender tudo Posteriormente você vai ter uma máquina Que recicla essas porcarias Tá, galera Não vai ser agora Bom fato Você precisa de ferro e quartzo refinado também É bem Meio dificil assim de se conseguir Realmente Me beitou, cara Vai Jesus Holy Motherfucker Aí me veio outro pike Eu cometo suicídio, velho Esse peixe é difícil de se pegar, mano Shad Cadê você, peixe? Cadê você, cara? Pedaço de pau Maravilhoso, hein Tudo que eu queria Um pedaço de pau na minha mão Sensacional Tudo bem que eu vou conseguir aí Algum dinheiro com esses peixes Mas Não é bem o que eu quero, brothers Eu quero Rainbow Truth Vai Vai De novo, cara Meu Deus Galera, eu juro por Deus Que eu já estou desistindo desse peixe Velho O peixe simplesmente não aparece Será que ele não aparece em dias de chuva? Pode ser isso também, hein Pra ser bem sincero Pode ser isso aqui também Legal Muito legal Que beleza essa vida Que vida divertida Mudar aqui o local Pra ver se Se melhora a disposição Às vezes pode ser isso mesmo, galera O boneco simplesmente não aparece em dias de chuva Porque Cara, já saiu todos os peixes Mano, altos barulhos sinistros Sério Estou ficando com medo Olha isso Não Sog newspaper Legal Poderia estar pescando de boa no mar E tal Os peixes diferenciados Já estou ficando sem energia, aliás Ui Ih, viadão, beleza É um pike Cara, esse pike Ele tem que ter um valor de mercado Simplesmente bizarro, hein Esse peixe é agressivo, velho Tá bom Chega, boys Sério mesmo Eu já não aguento mais pescar Nossa, mano Cara, o que que rolou? Sério Não faz sentido Última tentativa aqui Vamos dar uma olhada Não Não Ao menos eu vou ficar rico só de peixes, né Que é uma parada boa Será que eu não tenho um rebel trooper Tido lá no meu baúzinho de peixes, não? Vamos dar uma olhada também hoje à noite Relaxa E aí, jogo Pelo menos o meu fishing vai subindo, né, cara? Que é uma parada boa Beleza, shed É, boys Peixe simplesmente não existe Sério Impossível pegar esse peixe Mais um livrozinho Beleza Completando aí a nossa A nossa livrariazinha marota Pô, esses livros A única parte ruim de pegar os livros É que de um modo geral Eles não Não contam como Doações ao museu, cara Isso é bem zoado, hein Bem zoado Só isso? Nossa E o cara aqui? Só lembrando que esse cara aqui Ele serve basicamente pra você comprar um medalhão Se eu não me engano custa 5 mil psetas, tá? E esse medalhão Ele faz com que você tenha A possibilidade de se casar Tranquilo? E é bem maneiro, assim Casamento e tal É divertidinho, tá? Só que Sabe o que eu queria de verdade? Rainbow True Nada Legal Talvez se amanhã não amanhecer chovendo Eu vou tentar pegar Essa porcaria de peixe Mas Ainda assim Bem complexo, velho Porra Bastante coisa pra vender? Bem de boa Pô, hoje o dia foi longo pra caramba Sobe Na verdade Carpa eu já tenho, né? Isso aqui pode ir todos Vai, vai, vai E é um pike Tranquilo O restante aqui eu vou tentar guardar Tentar guardar não, né? Eu vou guardar Isso aqui já tinha Então eu posso vender Isso aqui ainda não tinha Rainbow True Simplesmente não tive nada Uau Pike também Tá, seguinte, boys Vamos ali pegar a nossa maionese Eu vou vender uma E eu vou ficar com outra Beleza? Eu vou vender claramente Essa aqui Porque ela tem o A estrelinha E eu vou ficar essa Pra poder presentear A tiazinha ali Pra eu poder entregar Como é que eu dou prefeitos Beleza, boys? Vende isso? Fica com essa Isso aí Partiu dormir, cara Ou tem alguma coisa aqui interessante? Não tem Oh, cadê o gato? Sei lá O gato deve estar aqui embaixo Do meu travesseiro Sério, o gato tem dessas Aí, level 3 fishing Beleza Ó O dia foi bem lucrativo E eu basicamente Não fiz nada, né? Então Acho que foi worth Pelo menos não tá chovendo Queen of sauce Só lembrando Sempre 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 Dê uma olhada No queen of sauce Beleza Super válido Primeira coisa que você faz No dia é qual? Comprimenta as galinhas Que dá pra complementar What? Um ovo? Tá me tirando, né? Tá me tirando, véi Melon seeds Isso aqui é o quê? Sei lá Tá crescendo, então deixa ali Ai Se me render um dinheirinho Tá bacana Eu acho que as galinhas Elas não comem a sua plantação Espero que não, hein, velho Porque senão eu vou ficar bem nervosa Se eu não me engano Elas comem só os matinhos Perdidos por aí É bom você liberar Porque aí você não tem que ficar Sofrendo com isso posteriormente, cara Essa é a parte boa Terminar de regar aqui as minhas coisas E partir o Reibon True, galera Sério Quero muito pegar esse peixe Virou Virou pessoal a parada Saca? Beleza Hum Eu posso ir lá na Marnie Não sei se eu vou lá agora Olha o gato estúpido ali Deixa ele também, vai Pô, foda que eu já trabalhei Então eu já vou pra pescaria cansado Isso é um grande problema Sério Vou tentar pescar Na região do lago Mais uma vez Ou não Na verdade eu acho que eu vou ficar No River mesmo, vai Acho que tá tranquilo Olha essa fodendo música Cara Vamos nessa, mano Véi, tem que sair esse peixe hoje Não é possível Opa, Penny Rie, gata Suave Vai ficar até amanhã Você não tá me vendo aqui não? Foi putinha, né? Quero é que se exploda, cara Não tá me vendo, Coroi? Dá a volta Tô ocupado aqui Pegando vários CDs Limpando o rio da sua cidade Da água que você bebe Carpa, então Whatever Perfect What? Sunfish Legal Bem legal Eu só não entendi Por que de aves Ele não saiu com a estrela Mas tudo bem Normalmente quando dá Perfect Você consegue pegar o peixe Com a estrela Perfect Outro Sunfish Tranquilo e sereno Esse aqui já tá um pouquinho Mais Nervouser Talvez não seja o Sunfish Espero que não, hein? Vamos Rainbow Truth Deus é mais Tubarão Deus é mais Delivery Bring Maru Vamos nessa, Maru Cara, me dê seu coração Porque isso aqui Me deu um trabalho Do caralho, mano Fala sério E se você olhar na wiki Você tem Quests Você tem vários Várias quests Que você pode fazer, tá? Ah, Summer Ele ou eu te vai pedir um depois Então é bem hard, hein? Bem hard Cadê a Maru? Ah, agora eu tenho que achar a Maru, né, velho? Puta merda Ah Olha quem apareceu Maru E a re Tubarãozão Como é que vai? E o dinheiro? Nossa, isso tudo pra R$195 Ai não, velho Ai não Ah Farm Buildings Eu quero Opa Isso aqui é bom na real, né? 6 mil dinheiros Eu não tenho 6 mil dinheiros, boys Isso aqui também é bacana Isso aqui no caso, né? Bacana Isso aqui eu nunca vi, velho Eu vou precisar de 4 cloth Legal Shed também Não faço ideia do que seja Ah, mas serve pra você guardar as suas coisas, né? O estábulo Slime hut Big cop É legal, né? Legal pra caramba E aí você vai ter incubador e tal É bem maneiro, galera Bem legal de verdade Antes de mais nada, boys Ah Só deixa eu dar uma olhada aqui Na verdade, guys Eu vou fazer o seguinte Eu vou parar esse vídeo do nada Porque minha energia tá perto de cair Então vocês ficariam sem vídeo Se eu não parasse, beleza? Boys Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esquece Avalia, comenta e ativa nos favoritos Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo do canal Eu encontro vocês no próximo vídeo, belezinha? Desculpa terminar abruptamente assim Mas é por questões de seguranças do meu PC Mentira É porque eu tô com medo de perder tudo aquilo que a gente fez até agora Tranquilo? Porque eu não sei se vocês sabem como funciona o estado do Valer Mas ele salva de dia em dia Então É melhor evitar a fadiga Beleza, galera? Então é isso Grande abraço pra geral Valeu, falou, fui Tchau